O meu preto velho de Congo Vem salvar os filhos de pé Com o poder que Deus lhe deu Cruz ao ramo de Guiné Com o poder que Deus lhe deu Cruz ao ramo de Guiné No meio deste terreiro Pai João está chegando Nas contas de seu rosário O seu ponto vem cantando Nas contas de seu rosário O seu ponto vem cantando Congo Rei Congo Cadê os pretos velhos Pra trabalhar na linha de Congo Zambi é o nosso protetor Ilumina o mundo inteiro Com o poder dos pretos velhos Salva a banda de um guerreiro Com o poder dos pretos velhos Salva a banda de um guerreiro Salve salve o Pai João Pai Antônio e Pai Carreiro Vem cruzar os filhos de pé No meio deste terreiro Vem cruzar os filhos de pé No meio deste terreiro O meu guia meu protetor O meu guia meu protetor Um pedido eu vou fazer Um pedido eu vou fazer Fecha o corpo desse artista Para as batalhas vencer Fecha o corpo desse artista Para as batalhas vencer Fecha o corpo desse artista Para as batalhas vencer Fecha o corpo desse artista Para as batalhas vencer Fecha o corpo desse artista Para as batalhas vencer Fecha o corpo desse artista Para as batalhas vencer Fecha o corpo desse artista Para as batalhas vencer Obrigado.